No próximo domingo, dia 18, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira de Rio Claro realiza o projeto Unidos por Rio Claro. Estou aqui com o Fernando do Nordeste para falar um pouquinho deste projeto. Fernando, tudo bem? Tudo bem, Ingrid. Diga um pouquinho, como vai ser este projeto? Este projeto é um projeto que, como você bem já falou, chama-se Unidos por Rio Claro. Queremos aqui convidar toda a população rio-clarense para participar deste projeto, onde ali estaremos realizando vários atendimentos com entretenimento para toda a criançada e contamos com o apoio de todos rio-clarense. Quais atividades que as pessoas vão encontrar neste projeto? Lá nós vamos ter atendimento médico, atendimento psicológico, vamos ter exames de vista, vamos ter atendimento, vamos atender a população com corte de cabelo, estética e, entre outros, também, serviço social com cestas básicas, com doação de roupas, de calçados. E vamos levar também entretenimento para toda a criançada, né? Que horário que começa? Qualquer pessoa pode participar? Sim, Ingrid, qualquer pessoa pode participar, todos estão convidados. Vai começar a partir das 10 horas da manhã, com o encerramento às 16 horas. Então, está certo, então, Fernando. O endereço? O endereço é ali no Jardim Novo 1, fica no Complexo Educacional do Jardim Novo 1. Está ok, então. Muito obrigada. Obrigada.